Trouxe que? Marshmallow Então vem, esperando nós aqui ó É Marshmallow? Bora, porque... deixa eu ver o Marshmallow, manda aí EITA! MEU DEUS! Que que foi isso? Mano, eu juro que eu... Eu não sei que que foi, eu abri a porta Juro, mano! No chat pensei que o portal do Nero foi quitado O portal do Nero foi quitado Nossa, olha ali, galera! Galera! Meu Deus! Nossa, o meteor caiu, velho! Que brilhão! Caramba, velho! Eu achei que era o chuchu que eu comi ontem Caramba, calma aí Caramba! Olha ali, velho! E aquela casa ali do lado? Nossa, velho! Eu não tinha visto! Não, também não, agora que eu vi But you didn't have to cut me off Make out like a mirror But no way we were nothing Like I don't even need your love But you treat me like a stranger Fala, moleques bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Episódio número 7, se não me engano Da nossa série de Rezende Aventureiro E eu tô aqui na companhia do Peck Fala, galera, o Peck Repara no cabelo sendo jogado ao vento quando eu tiro meu cavacete Nossa! Essa monocelha aqui Respeita o meu cabelo, tá? E também tô aqui com o Mike Gerson Gerson Meu Deus, não, não, não Vou repetir Fala, moleques e bonecas, beleza? Ciro o bola aqui Ciro o balão Mas beleza, galera No último episódio vocês viram que a gente Ficou desabrigado Porque passou três tornados na nossa casa E aí a nossa casa Foi bruto o negócio A maldição do Jubileu Se vocês não viram tá aí o link na descrição, beleza? Então A gente tava andando por aqui A gente viu essa escada gigantesca aqui E eu acho que, sei lá, deve ter alguma coisa lá em cima, né? Eu não consigo ver porque tem nuvem Mas eu acho que deve ter alguma coisa, vamos lá? Bora Sabe o que ela parece? Hã? Parece que ele gosta de Dragon Ball lá A torre de Karim É mesmo Caraca, velho Sabe qual o Goku vai estar no time esperando a gente? Imagina Imagina a gente ver o... Como que é o nome do cara? Mestre Kami? Não, não é o Mestre Kami O Opo O Opo Galera, eu tenho que falar uma coisa Eu não entendo muita coisa de anime e Dragon Ball Então eu não sei muito bem o que eles tão falando Na verdade eu não entendi nada, galera O Vega não entende nada, é incrível isso Eu não sei muita coisa Ah, nossa sim Não, a culpa é sua, você tinha que buscar conhecimento Caramba Olha ali em cima Só um totó Se você fizer isso... Nossa, eu vou dar uma peidada na cara do Mike CH shampoo Mas estou Quem que é o chefão agora da torre? Quem? Um Emma Não tem mais cara pro Mike subir não, pera ai Vocês vão fazer isso? Quem que é o chefão da torre agora? Vocês são muito legais Comigo O que? Tô quebrando aqui a escada, fica de boa Nossa Cheguei, cheguei Tô subindo Vem, 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 tô esperando, Mike Tô subindo, tô subindo Cadê o pack? Porque eu não sei o que aconteceu Alguém danificou as escadas Alguém danificou as escadas? Não, fui eu, pessoal Eu só tava mandando tensão Mandando tensão Ah, que raiva, como que eu subi agora, Mike? Com blocos Calma, vou esperar o pack Galera, vocês tão vendo aqui O pack é a âncora do negócio Vou jogar um bloco na cabeça dele Calma aí, calma aí, eu acho que eu tenho um negócio aqui Mike Vai, vai, vai Peraí, tem esse cara aqui do lado Vocês me respeitam Não deu Tô subindo, galera, tô subindo Tá dando? Tô subindo Aí, eu tô vendo ali o pack Ê, pack Aleluia Demorou, mas eu cheguei Demorou, mas chegou Aí Comeu Não Não, me deixa entrar Calma, calma A gente vai te ajudar A gente vai te ajudar Para, para Para, para, para A gente vai morrer A gente vai morrer Eu vou morrer também Calma Calma Sobe, pack Me permita entrar Boa Calma aí, vocês estão preparados? Eu tô sentindo Não Não Mentira Quase Calma, Mike, calma A gente precisa do pack aqui Vem, pack Aí, vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Na frente, gente Tô morrendo Vamos indo Nossa Caramba Eu tô tomando dano Não sei de que Nossa Nossa Recate chama o negócio Caramba Calma, a gente está se matando Cuidado Ai, tem outro bicho aqui Bicho laser Mano elemental chama Oh, perdi muita vida Pera, pera Vamos descansar agora A gente vai ver um pedaço de pão Ai, tô levando dano ainda Não sei de onde Ai, do nada Surgiu outro Recate Ah, meu Deus Eles são invisíveis Onde? Aqui em cima Tem baús aqui com comida Nossa, tem muita comida O que? Meu... O Mike já roubou Chain leg E eu não tinha... Ah, não, era a calça de ouro, eu acho Ah, golden legs Ah, mas eu acho que eu vou pegar Peguem aí também Cuidado, cuidado, Mike Olha, o cara tá atacando laser em mim Beleza, cadê? Aqui, ai Não Aí, beleza Matamos, matamos Ai, ai Tô mandando Tô mandando Ô, esses bichos, eles ficam invisíveis, velho É muito complicado de matar eles Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vocês dois Tô indo, tô indo Onde, Mike? Eu acho que é um portalzão pro Ed, hein Será? Ah, eu vi isso aí Será que é? Eu tenho flint encheio Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho também Pode ligar? Calma 3, 2, 1 Liga, Mike Vou ligar Ai Ah Não, peraí Eu acho que tem que acender o fogo inteiro Eu, eu tentei acender Ai O pack vai morrer O pack vai morrer mesmo Eu não vou morrer, eu não vou morrer, galera Vai, vai morrer Calma aí, pega esse flint encheio O pack morreu E tem um relogate aqui Mas calma, dá TP na gente, pack DTP Beleza Vamos subir, porque eu acho que em cima daqui deve ter mais coisa Realmente, bora ver Tinha um outro aqui Ah, tá cho... Meu Deus Tá chovendo, peraí, peraí, peraí Resende, vem cá Aqui, ó Nossa Meu Deus, você é louco Ah, tô tomando dano Me ajuda, galera Vou morrer São dois Ah Oh, meu Deus São vários Juro Vou morrer Resende, vai morrer Vamos ver o quanto de vida que ele tem, galera Olha só Ele tem metade ainda da vida Coração, peraí Tem alguma coisa Atrás dessa parede aqui, ó Aonde? Não tem nada Oh, jura Esses relogates estão me irritando, velho Eu vou morrer? O seu resende vai te matar Meu Deus Vou morrer Vou morrer Vou morrer Ainda não Nossa Eu acho Parece que eu não tô Vou morrer, eu vou morrer Mas eu não vou morrer, vão Boa, boa Tamo vivo, tamo vivo Matei Nossa, velho Eu morrer Não, morre não, morre não Morre não Por que tem negócio de água e lava ali na frente? Eu também não tô entendendo, velho Eu acho que eu tô mais perto de senha Tipo, mega senha Será? Ai, cuidado Pronto Obsidian, obsidian A senha é quebrar e transformar em obsidian Ah, é A senha é essa Pode ser, ó Ah, entendi A senha é quebrar tudo Boa Vai, vamos subir Ah, tem uma escada ali Vamos subir ali Vem aqui, vem aqui Bora, bora Pets Nossa Vem, vem Não vou não, pessoal Olha aqui O que? A minha calça, ó Cadê essa calça? Minha calça em funcionamento, ó Nossa Caraca, merece tomar um tapa Caramba, vamos lá Eu sei que eu sei porque tem essa água aqui, hein Uou Olha ali o tanto de Blaze ali, velho Nossa Recupera a vida, recupera a vida Mas pera aí Olha, olha Resente, volta aqui, volta aqui Ah, tô aqui Olha a altura que a gente tá Nossa, nem pare... Tamo no avião Sim, sim, tamo no avião Tamo no avião Caramba, velho Resente, tem Blaze ali Bora usar água em nossa vantagem É, mas vocês tem balde Eu não tenho balde É só hora pra pular aqui Porque ele tá aqui embaixo Calma Calma Vou acabar estranho Vou quebrar o spawn de zumbi Beleza Ele vai atacar Cuidado, pet Cuidado, pet Peguei um revólver Caramba Meu Deus, mana cake Não sei o que eu peguei Não sei o que eu peguei Peguei um revólver aqui Peraí, eu vou fazer um balde Vou fazer um balde Vou testar o revólver Nossa, é muito Blaze Eu juro, não dá não Olha isso, velho Me ajuda aqui, Beck Eu tenho estratégia, eu tenho estratégia, eu fiz um balde aqui Ah, então beleza, vamos Ou seja, ó, a estratégia é minha Depois do meu sinal você me segue Calma, calma Não, 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 Beck Vem, 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 vai, 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 calma, calma Deixa eu passar Eu vou atrás Eu vou tirar o tiro Vem, 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 vem Vai, 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 coloca o balde no chão Coloca o balde no chão Boa, Mike Nossa, eu sou um gênio Aqui Boa Vai, vai, vai Boa, Mike Boa, pet Eu tenho uma ideia aqui, ó Ah Acertei Boa, vou quebrar aqui Quebra, quebra Boa Nossa, é muito, velho Fica na água, fica na água Beleza, pega essas Blaze Blaze e Hood aí Porque é importante Tô tentando atirar Mas não tem bala, eu acho Não tem bala Ah, foi o fogo Matei, matei Nossa, nossa Não, 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 não morre Eu não consegui tocar na água Porque eu não tenho esse negócio de gelo Aí Matei Ah, eu tô ali atrás Ai, 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 ai Quebra, quebra, quebra Cai na água Boa Tamo vivo Ae, conseguimos Tira a água agora Tira a água aí, Mike Meu Deus O que? Tem algumas coisas do Airs Magic Airs Magic? A sério? Bora subir aqui Aham Caramba Agora eu acho que a gente tem que ir atrás dos baús que ficou pra trás Vamos ver Vem aqui, vem aqui Eu lembro que tinha coisa aqui Vocês estão aí em cima? Eu tô Beleza, vou pegar algumas coisas aqui Olha, tem muita coisa aqui, velho Nossa, vou deixar algumas coisas O que que o Airs Magic faz? Airs Magic é um... É um mod, tipo, de magia Muito bom Tem um outro lugar aqui da torre que tem... Senhor Eu encontrei isso O que? O que? O que? Resende Apresente e veja na minha mão Resende O que? O que é isso? O nome dela É... Infinity O que? Não é da Tim Nossa Nossa É o Infinity Orb Pode segurar ele Ele não fez isso Deixa eu ver Cadê? Não veio pra mim não Ah Tá atrás de você Nossa Tech, eu também tenho que te dar um negócio Ali a florzinha pra você Vai Infinity Orb Infinity Orb Não dá pra usar nada, velho Eu peguei o negócio do... Ai Eu peguei o negócio do... Do Airs Magic Parece que agora ficou um negocinho de água aqui do lado Do Spider Eye É legal isso aqui também Ó, vou pegar mais um bloco de gold aqui também Não quero mais aventurar com resende não Por quê? Eu te dei o meu poder máximo O Team Infinity E você me deu uma flor Não, então tá, 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 tá Peguei, agora ficou bom Resende, resende Vem cá Resende, vem cá, volte Não, não Volte Volte Vem cá, eu quero te falar uma coisa Vem cá Vem cá, vem aqui, resende Resende, vem cá Tô indo Deixa eu te mostrar o que eu vou fazer com essa árvore Tô indo Faz O que que você vai fazer? É, mas eu falei Ah, aí em cima tem os negócios do Airs Magic Opa, pega Vamos pegar É o do fogo aqui Dá pra você aprender Caraca, esses livros eu tô lendo aqui Dá pra você fazer magia, resende Nossa, tem diamante aqui também, galera Aqui ó, tem livro do fogo Pega ele e clica no lado direito dele Você vai ficar tipo uma marquinha do lado Deixa eu ver Ô galera, vem aqui em cima quando vocês puderem Ah, tô aqui Ah Nossa, mal, foi sem querer Ah, ah Olha aqui em cima A gente acaba de ficar no lugar mais alto desse mapa de Minecraft Cadê você, Jubileu? Cadê você, Jubileu? Jubileu, agora soliu, né? Você lembra, Jubileu, ataca a gente, não Vem, Jubileu Ah Nossa Meu Deus, Jubileu Nossa, sério Ai, nossa, juro Vou botar fogo aqui nessa vila também, né? Quebrou tudo Vamos botar fogo aqui Vamos vazar aqui Bora Ah, não, pera Pra vazar Nossa, que fogo bizarro, resende Esse aqui é o fogo do Olimpo Caramba Bora pular na água Tá, eu vou tentar Vai Você tem que ser o último Ah, então vai Porque você tem que ver se os outros vão conseguir Vai, vai Pera, pera Pera, pera Esse lugar não é possível, não Tem água desse lado aqui, ó Vamos seguir aqui, ó Onde, onde, onde? Se eu não me engano, tem um riozão aqui, ó Tem um Essa aqui é possível Ah, essa daí é fácil Nossa Conseguiu Cheguei Conseguiu Vai, vai, vai Resende, não Meu Deus, agora sou eu Agora sou eu Três Dois Um Aê Meu Deus, não vai dar, não vai dar, não vai dar Ah, filha da mãe Nossa, eu não acredito Nossa Adivinha pra mim, galera Olha aquele bloco de zelo ali, adivinha Mentira que você caiu ali Quando eu caio na água, eu viro, eu transformo em gelo Então o que aconteceu, eu caí no gelo Que 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 Burro É, muito 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 Mas Nossa, uma vila aqui, galera Vamos Vamos acampar aqui Bora acampar e esperar o dia passar, né Bora, eu trouxe o marshmallow Trouxe o que? Marshmallow Então vem esperando nós aqui, ó Bora, porque Deixa eu ver o marshmallow, mandei Eita Meu Deus Que que foi isso? Mano, eu juro que eu leio Eu não sei que que foi, eu abri a porta Juro, mano No chat pensei que o portal do Nero foi quitado Weather has been created Porque é verdade Nossa, olha ali, galera Galera Meu Deus Oh, seu meteor Caiu, velho Nossa Que brilhão Caramba, velho Eu achei que era o sushi Que eu comi o ro Ontem Caramba, calou aí Caramba Olha ali, velho E aquela casa ali do lado Nossa, velho Eu não tinha visto Não, também não Agora que eu vi Nossa, que sorte Vocês entendam que a gente tá ouvindo isso Babar pro lixão saber o que que era? Sim Eu acho que era algum meteoro que tava caindo lá, então Não dá pra pegar Será que é algum aviso do jubileu, velho? Deve ter sido E esse portal aqui, vai pra onde? Será que ele vai pra um lugar específico? Ai, qual que é a água? Vai pro Nether, eu acho Eu vou fazer uma picareta de Dima Será que a gente entra aqui? Hã? Vamos entrar, só vou fazer uma picareta Só vou fazer uma picareta de diamante Vou lá na vila, rapidão Foi o que que tem lá É, é Vê se tem alguma coisa lá, Mike Deixa eu ver aqui Nossa, o jubileu tá bravo, hein? Não desafiou ele Sim, cara Nossa Eu juro, eu tomei um susto, velho Parecia uma bomba nuclear Não, eu juro Eu tomei um susto, velho Falei, tá acabando o mundo E eu não sei, né? Né? Isso aqui é crecotine Como que é? Cree? Crecotine? Creco Nossa, parece um nome de topo Você sabe fazer umas armaduras com fire protection? Nossa Aê, tá dando pra quebrar agora, galera Nossa Eu quero essa armadura, hein? Você vai pegar pra mim Agora dá pra quebrar, Rezende? Dá, dá Peck, ó Esvazi... Ai, ai, eu vou morrer Nossa, tô brincando É... Com essa picareta não dá Peck Faz, por favor É... Eu vou esvaziar meu inventário com você aqui, ó Pega aí Meu inventário tá cheio também Ô, droga Eu não consigo tirar meu fogo Eu tô pegando fogo Aí Calma Mike Onde você tá, Mike? Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô aqui na vila Nada Beleza, eu vou dropar meus itens aqui, Peck Ó Depois você dá pra Mike, tá? Aí Dá pra Mike A... A... Os objetos Os itens Ah, tá Eu já tava ficando meio preocupado aqui Ah, ô Nossa Tô pegando fogo Pera, eu tenho um balde d'água Se quiser eu coloco aqui Vou morrer Coloca, 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 coloca Nossa, juro Eu ia morrer Peraí, o balde pode entrar em contato Que estranho? O balde pode Ah, não pode, não pode Vira obsidian Ah, vira obsidian Nossa, algumas Caraca Algumas não Milhares viraram obsidian Nossa, que droga Tá, calma Eu vou... Vou quebrar mais daqui, ó Tomar um suco agora Vamos ver aqui Ele dropa um negócio Bom até Que chama Crecorite Ship Com esse Crecorite Ship Dá pra gente fazer armadura Sim Isso que é da hora A gente vai poder fazer vários tipos de armadura E todas tem Fire Protection por padrão Sim, porque, meu Sério Eu ainda tô com aquele Kirin na cabeça Eu quero matar Ah, aquele mob Sim, eu quero matar aquele cara, velho Porque não é possível O Jubilhou falou pra gente Que a gente ia conseguir ganhar dele Meu Deus Eu acho que faltava eu pra vocês ganharem dele É Talvez sim Peraí Será que a gente entra no portal, gente, agora? No Nether? Vamos fazer armadura primeiro, né? Vamos fazer armadura primeiro No Nether? Mas a gente tem o suficiente Pra fazer, tipo, armadura pra todo mundo? É, eu acho que não tem Eu acho que a gente pode ir naquela casa lá E acampar ali Mas eu também queria esse Nether Porque parece que esse portal não é um portal comum Ele vai dar spawn em um Nether É Em um lugar bem importante, eu não sei Ou é um lugar aleatório também, não sei E se a gente pegar essa casona aqui Pra nossa casa? Ah Eu quero ir nessa casa Não quero mais o Nether Nossa, é mesmo? Não, tô esperando É mesmo Então a gente, ao invés de usar a vila A gente pode ir nessa Nessa casa aqui, o que vocês acham? Pode ser, então É uma casa tão bonita Acho que não tem nada demais aí dentro Não Vamos pro Nether, vamos pro Nether Por favor, vamos pro Nether O que que tem nessa casa? Bora ver aqui Vamos nessa casa aqui Mike, Mike, se afaste Se afaste, vamos pro Nether Deixa eu ver, pera aí, deixa eu ver Ah, esse vai matar Por quê? Digamos que Eu acho que isso aqui não é um bom lugar Por quê? Sei lá, Rezende, meu Deus Não tem nada aqui, não Tem só um negócio aqui, ó Ela tá abandonada É Tinha um negócio aqui, mas não deu spawn Não sei por quê Mas É melhor Isso é bom, isso é bom Sim, sim, é bom Olha, tem um subterrâneo Aonde? Nossa Eu acho uma parte subterrânea Vem, aqui, ó Desce aí Cadê? Pera aí Caraca, eu tô com medo Nossa Uou! Meu Deus Meu Deus, meu Deus Nossa Juro, meu Deus Caraca, aqui é muito grande Nossa, é gigante A gente não sabia Meu Deus, vai atrás deles Vai atrás deles Eles usam poção Eles usam poção, velho Vai, 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 vai Não deixa eles recuarem, não Nossa, não pode morrer Senão vai nascer longe Caramba Mike, Peck, ajuda Peck, vou morrer Onde você tá, Rezende? Atrás! Ai! Mas você vai morrer de onde? Ai, eu tô virando aqui Meu Deus É que tá todo mundo com armadura Eu vou matar Eu tô indo por você Ah! Ah Aí, matamos Nossa Caramba Ah, é que tá escuro É que eu tava com a bright Mas beleza Nossa, juro Alguém tem arco aí? Não tem nada Nossa, eles são muito fortes Eles recuam, né? Sim, eles estão em poção Muito forte Nossa, eles são espertos, né? Sim Atividade artificial lá Vai, 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 vai Matamos Boa Matamos todos Boa, boa Mas tem outro andar Que o Mike Lowe Vou estampar pro confio Outro andar Caraca Tem baú aqui Tem baú aqui? Só com comida Sim, só tem comida Só com comida Mas tem uma poção Essa poção do que? Realim É a poção que eles usam Resende, resende, resende Olha ali do outro lado do corredor Lá no andar de baixo Galera, vocês estão vendo aquilo embaixo, velho? Olha o tanto de mob, velho Que... Nossa, que arma louca Cara, que lado é o seu boss com certeza Tem como não Será que é boss? Bora descer? Uma ideia, não Mike, me segue Eu tenho uma ideia Resende, me segue Tô indo O que vocês acham de chegar por cima? Então, eu tô aqui, ó Meu Deus Você já ajuda Cadê você? Caiu aqui, vem cá Aqui, gente, atrás Ah, tô, tô O que vocês vão fazer? Morrendo, lembre-se de mim Não, não, não morre não Morre não Cadê você? É a câmera do diamante Cadê vocês? A gente tá na onda de baixo Cala pra baixo aí Ah, entendi, entendi Vocês desceram aqui Meu Deus! Quase que eu caí Nossa, e essa lança Maia aí, mano Essa lança Que eu acabei pegando Esse baú aqui Nossa, o pack vai morrer Nossa, é de Dima É de Dima Ah Cara, que é de Dima? Sim É, de um Brim Ele mata, mata, mata Caramba, velho Eu vou tentar usar Esse revólver aqui Mas não dá Usar esse revólver, velho Preciso de uma armadura Preciso de uma arma Que valha Meu Deus, esse cara não morre Matamos Onde os caras estão sentados? Meu Deus Preciso de comida, velho Socorro, você encontrou um 6 Não, 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 não Ai, eu morri Não, não morre não Nossa Meu Deus, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Vou morrer Foge Vai, pet Calma, eu tenho uma dúvida Impressão minha ou no minimapa? Ah, não, esquece Eu falei que tava tudo preto Eu achei que era óleo vazando Mas no caso eu acho que era subterrâneo Calma aí, calma aí, calma aí Vai, 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 vai Matou, matou, matou Aí, matamos Boa, boa, boa Calma, 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 calma